Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito, Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre Nubank. Nubank vai tirar o sistema do rotativo do seu cartão e já começa a fazer novos testes. É sobre este assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Kenio Borba, eu sou de Minas Gerais e hoje eu vim até aqui falar para vocês sobre o canal Cartão de Crédito, Alta Renda. Através das dicas do querido amigo Leandro Vieira, eu pude conquistar diversos cartões, dentre eles estes que estão hoje na lista dos melhores cartões do Brasil. Sigam o canal, sigam as dicas do Leandro que vocês terão bons resultados. Um forte abraço, fiquem com Deus. Gente, o Nubank começou a fazer testes tirando o sistema rotativo do seu cartão de crédito. O que é isso Leandro? Como vocês sabem, lá atrás o rotativo chegava até 30% do valor que você poderia pagar, depois caiu para 15%, né? No entanto, o Nubank quer acabar com essa medida uma vez que o juros do rotativo é altíssimo, né? Chega em algumas instituições, 9,63%, 13% ao mês. É loucura total, né? Então o Nubank quer acabar com o rotativo, fazendo com que o sistema seja parcelado com juros reduzidos, tá? Vamos então a nota sobre este assunto. O Banco Digital pretende acabar com o rotativo e transformar em parcelado com juros menores. Com isso, a taxa cobrada seria reduzida pela metade. O Nubank iniciou neste mês testes para acabar com a modalidade do cartão de crédito rotativo e transformá-lo em parcelado com juros menores. A informação foi confirmada pela cofundadora do Banco Digital, Cristina Junqueira, na última segunda-feira. A instituição irá transferir o valor do rotativo para usuários que não conseguirem pagar em dia a fatura do cartão direto para um crédito parcelado em até 12 vezes. Isso poderá levar a uma redução de juros de 13% para cerca de 6% a 7% ao mês. E, ao meu ver, e de vários especialistas, isto também é uma loucura, tá? Então, 13% é uma bomba total. E agora, você está vendo aí juros de 6% a 7% ao mês, que também é altíssimo. No entanto, quando você fala de 13% para 7%, acaba sendo realmente uma taxa bem menor, tá certo? Percebemos que muitos clientes entram no crédito rotativo sem nem se dar conta, disse a cofundadora do Nubank. Ao cair no parcelado, a expectativa é que ele perceba o custo do crédito, explica Junqueira. O Nubank incluiu aproximadamente 150 mil clientes nos testes que devem ser concluídos no primeiro trimestre de 2021. Bem, como que funciona esse sistema do rotativo? Vou dar um exemplo para vocês. Imagine uma fatura de R$ 1.000,00, que vence dentro dos próximos dias. E você se detém da informação que eu não vou poder pagar. O que você faz? Escolhe o pagamento mínimo. Vamos supor que o Nubank te ofereça o valor aí de R$ 150,00 para você pagar o valor mínimo dos R$ 1.000,00. O que acontece então com os R$ 850,00? No próximo mês, esse valor poderia sofrer um acréscimo de 13% ou mais de juros. E você então pagaria, sobre os R$ 850,00, 13% de juros. Praticamente voltava a estaca zero que você estava devendo para o Nubank. Aí no mês seguinte, no próximo mês, viria então esse valor para você pagar. Só que você não vai ter dinheiro para pagar de novo o mínimo. Só que não tem mais mínimo, porque só pode refinanciar o rotativo uma única vez. E aí então você entrava no parcelado. Para que isso acabe, o Nubank então vai tirar o rotativo. E quando ele perceber, ou você mesmo perceber, que não tem condição de pagar, então você vai entrar no sistema do parcelado. Que aí é o que a Junqueira disse, em até 12 vezes, com juros reduzidos entre 6% e 7%. Então está nessa casa de 7% e 6% para o parcelado do Nubank em até 12 vezes, com esses juros reduzidos. Então é isso que vai acontecer com o sistema rotativo da instituição financeira Nubank. Segundo ele, já tem aproximadamente 150 mil clientes nos testes, que devem ser concluídos até o primeiro trimestre de 2021, tá? Conforme nota dada pela presidente, CEO do Nubank aí, tá? A Cristina Junqueira. Então está aí para vocês a referente. Tchau Nubank, dentro do nosso canal, cartões de crédito, alta renda. No nosso quadro, as rapidinhas do alta renda. Até o próximo vídeo. Fique com Deus.